20 de maio, a gente celebra o Dia Mundial das Abelhas. A ONU declarou que as abelhas são os seres mais importantes e responsáveis pela vida na Terra. Foi Einstein que disse, há muitos anos atrás, que se as abelhas extinguissem da face da Terra, as civilizações só existiriam por mais quatro anos. Temos muitos motivos para celebrar a importância das abelhas nesse dia, mas o principal, elas são responsáveis não só pela polinização, como pela produção de 70% dos alimentos em nossas vidas. Querem mais? Sem as abelhas não há vida na Terra. Pensem nisso e celebrem conosco. Feliz Dia das Abelhas! Feliz Dia das Abelhas! Feliz Dia, Abelhinhas queridas! Feliz Dia das Abelhas! 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 Feliz Dia da Abelha! Então vamos comemorar as abelhas? Feliz Dia das Abelhas! Feliz dia das abelhas! Feliz dia da abelha! Feliz dia da abelha pra você! Feliz dia das abelhas!